Alô pessoal, estamos de volta com o vídeo da série Efeitos Chroma Key. Neste vídeo nós vamos mostrar um único efeito, vamos brincar com esse leão. Eu fiz uma filmagem, vou mostrar para vocês aqui na sala de casa. Combinar com um leão aí no chão. Uma coisa bem simples. Então eu fiz essa imagem, fiz a gravação, já montei tudo. Só faltou aqui o Chroma Key, aí nós vamos mostrar aqui para vocês. Então vamos lá, vamos aplicar então o efeito de vídeo Ultra Key. Vamos arrastar para cima do leão, vamos entrar aqui em Efeitos. Aplicar o... pegou a canetinha, clica no verdinho, está pronto o nosso efeito. Viram só como é simples? Eu quero aumentar aí o tamanho do leão. Vai dar dois cliques aqui, pode aumentar, diminuir. Vamos ver como ficou? Então é simples, turma. E o leão você põe onde você quiser. Eu fiz uma filmagem para deixar ele aqui. Eu entro pelo lado esquerdo e o leão está do lado direito. Vamos lá? Vamos ver como ficou? Vamos pôr na tela maior. O efeito sonoro é bastante importante, hein, turma? Vamos lá. Se ela é maior, eu entro na sala. Ó, calminha aí, gente. Não vou mexer com você, não. Tá? Calminha... Tá vendo aí? Tem leão dentro de casa? Ele é mansinho. Mas a gente tá sabendo, né, então... Então vem daí, turma. É isso aí. Dá pra brincar bastante aí com o chroma aqui. Turma, se gostaram do vídeo, deixa um like no final. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Ó, calminha aí, hein. Calma, que eu não vou mexer com você, não. Tá? Fica calminho. Depois a gente conversa aí. É... Tem leão dentro de casa? Ele é mansinho. Mas ele precisa estar bem alimentado. E dá, às vezes, umas estranhadas na gente. Sei lá. Então tá bom. Fica quietinho aí, tá? Beleza, beleza. Quietinho.